Teu louvor Nas asas do vento vai o Espírito, então Quero mais de Ti, Senhor, e ser cheio da unção Quero declarar todo o meu amor, quero Te exaltar Grande Rei dos céus, minha inspiração Me entrego a Ti Meu coração é todo Teu Leva-me aos átrios de louvor Terra e céus, declare a Ti Que és o único Senhor Grivos e nações, povos, multidões, dão a Ti louvor Um cântico novo louvaremos em Sião Em ruas e ouro, sim, Teu povo andará Choro, tristezas e dor, sei que ali não haverá Só paz e amor, glória e esplendor que emana de Ti Grande Rei dos céus, minha inspiração Me entrego a Ti Meu coração é todo Teu Leva-me aos átrios de louvor Terra e céus, declare a Ti Que és o único Senhor Que és o único Senhor Tribos e nações, povos, multidões, dão a Ti louvor Tribos e nações, povos, multidões, dão a Ti louvor Yeah Derando Oh, oh, oh Chega de falar em derrota Chega de dizer que não pode Levante sua cabeça e contemple um anjo com a sua vitória Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser vencedor Cante o hino da vitória e receba agora as bênçãos do Senhor Chega de falar em derrota Chega de dizer que não pode Levante sua cabeça e contemple um anjo com a sua vitória Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser vencedor Cante o hino da vitória e receba agora as bênçãos do Senhor Vitória Vitória É o lema do povo de Deus Vitória Vitória É o lema de um povo É o lema de um povo que nasceu pra vencer Se passares pelo fogo não vai te queimar O Senhor contigo está Se nas águas tu passares não vão te afogar O Senhor vai te livrar Se na cova dos leões você se encontrar Os leões vão jejuar Se no meio da fornalha você já está O quarto homem está lá Jesus Jesus Ele vai te rear Jesus 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 E a vitória te dará Jesus 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 Ele vai te rear Jesus 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 E a vitória te dará Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser um vencedor Se passares pelo fogo não vai te queimar O Senhor contigo está Se nas águas tu passares não vão te afogar O Senhor vai te livrar Se na cova dos leões você se encontrar Se na cova dos leões você se encontrar Os leões vão jejuar Se no meio da fornalha você já está O quarto homem está lá Jesus 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 Ele vai te rear Jesus 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 E a vitória te dará Jesus 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 Ele vai te rear Jesus Jesus Cultural Ele vai te rear Jesus Um vencedor Jesus Ele vai te der Jesus Só em Jesus Um vencedor, um vencedor, um vencedor Em Jesus Você é um vencedor Em Jesus Somente em Jesus Crente que ora, é um crente consagrado Sempre tem bem do seu lado, o auxílio do Senhor No seu semblante, ele sempre está sorrindo Muito feliz e muito contrito, vive cantando louvor Crente que ora, vive cheio da unção O enfermo é curado, quando ele estende a mão Não tem demônios e nem seta que resista O crente de oração, ele é uma brasa viva Crente que ora, ele nunca é derrotado Deus está bem do seu lado, pra lhe dar a proteção Quando ele clama, o Senhor logo responde Só tem essa autoridade, o crente de oração Crente que ora, ele nunca é derrotado Deus está bem do seu lado, pra lhe dar a proteção Quando ele clama, o Senhor logo responde Só tem essa autoridade, o crente de oração No seu trabalho, é a luz que brilha forte Seu viver é diferente, dos demais que estão ali Não abre a boca, pra falar palavras torpes Porque ela é consagrada, ao Deus vivo de poder Sente carinho e amor pelos irmãos Não blasfema e não julga, os que estão fracos na fé Mas intercede, para Deus mandar de volta O cansado e abatido, pra Jesus de Nazaré Crente que ora, ele nunca é derrotado Deus está bem do seu lado, pra lhe dar a proteção Quando ele clama, o Senhor logo responde Só tem essa autoridade, o crente de oração Crente que ora, ele nunca é derrotado Deus está bem do seu lado, pra lhe dar a proteção Quando ele clama, o Senhor logo responde Só tem essa autoridade, o crente de oração Só tem essa autoridade, o crente de oração Só tem essa autoridade, o crente de oração Eu não me arrependi de amar você Porque você merece meu amor A luz que ilumina o meu viver Vem do teu rosto santo, ó Senhor Tua santa presença para mim É muito importante em meu ser Por isso eu te louvo e canto assim Eu nunca vou deixar de amar você Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixo a minha cruz, porque te amo Na bênção e na dor, sempre te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixo a minha cruz, porque te amo Na bênção e na dor, sempre te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Não te deixo Jesus, porque te amo E quando estou pensando em você Eu sinto em minha vida um vigor Porque tu és o Deus que tem poder E não é semelhante a ti, Senhor Então eu sinto que tenho razão De viver te amando com fervor Pois o desejo do meu coração É sempre te amar, meu salvador Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixo a minha cruz, porque te amo Na bênção e na dor, sempre te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixo a minha cruz, porque te amo Na bênção e na dor, sempre te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixo a minha cruz, porque te amo Na bênção e na dor, sempre te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Eu te amo Não te deixo Jesus, porque te amo Não desisto de ti Quando negas que sou teu mestre Não desisto de ti Quando viras as costas pra mim E não me obedece Quando falas a todos que não precisas mais de mim Não desisto de ti Não desisto de ti As promessas que fiz pra você Estão de pé Irei cumpri-las Só depende de você Não desisto de ti Quando todos te viram Quando todos te viram as costas Sentindo Sentindo tanta dor Não desisto de ti Não desisto de ti As promessas que não desisto de ti Não desisto de ti Não desisto de ti As promessas que fiz pra você estão de pé Não esqueci, não, eu sou fiel As promessas que fiz pra você estão de pé Irei cumpri-las, só depende de você Só depende de você Só depende de você De você De você Coisas da vida Coisas do amor Coisas da vida Coisas da vida Coisas do amor Coisas da vida Se alguém te magoou Você não aguentou Sofreu Sofreu Chorou Pensou em desistir do valor que Jesus deu a você Não desperdício Não desperdício Não desperdício É assim Desse jeito que acontece Mas tem solução Mas tem solução Coisas da vida Coisas do amor Coisas do amor Deus é por ti Seja um vencedor Coisas da vida Coisas do amor 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 E amor, tomou-me pelas mãos, disse fim de não ter, mas estou contigo, por onde andares? É assim, desse jeito que acontece, mas tem solução. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Coisas da vida, coisas do amor, Deus é por ti, seja um vencedor. Música Há uma nuvem de glória neste lugar Tem anjos voando pra lá e pra cá Há um rio fluindo do trono de Deus Sinta a unção que vem lá do céu O fraco agora vai ser revestido O caído erguido em nome de Jesus Receba agora a tua vitória Mas receba na unção de Deus Não são de Deus Quero mergulhar Não são de Deus Eu vou flutuar Não são de Deus Sempre estou na luz E vencer o mal Em nome de Jesus Não são de Deus Para o céu eu vou Não são de Deus Feliz pra sempre estou Na unção de Deus Somos mais que vencedores Há um mistério de fogo na congregação A unção do Senhor Toma cada um irmão O ministério, a mocidade, o círculo de oração E toda a igreja está na unção O fraco agora vai ser revestido O caído erguido em nome de Jesus Receba agora a tua vitória Mas receba na unção de Deus Na unção de Deus Na unção de Deus Quero mergulhar Na unção de Deus Eu vou flutuar Na unção de Deus Sempre estou na luz E vencer o mal Em nome de Jesus Na unção de Deus Para o céu eu vou Na unção de Deus Feliz pra sempre estou Na unção de Deus Somos mais que vencedores Na unção de Deus Na unção de Deus Quero mergulhar Na unção de Deus Eu vou flutuar Na unção de Deus Sempre estou na luz E vencer o mal Em nome de Jesus Na unção de Deus Para o céu eu vou Na unção de Deus Feliz pra sempre estou Na unção de Deus Somos mais que vencedores Na unção de Deus Na unção de Deus Quero mergulhar Na unção de Deus Eu vou flutuar Na unção de Deus Sempre estou na luz E vencer o mal Em nome de Jesus Na unção de Deus Para o céu eu vou Na unção de Deus Feliz pra sempre estou Na unção de Deus Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Na unção de Deus Somos mais que vencedores Na unção de Deus Deus A minha vida mudou No momento que olhei No momento que olhei pra você Nasceu em mim alegria Nova razão pra viver Se estou pensando em você Posso até flutuar Posso até flutuar Sobre as asas do vento Do espírito Do tempo Felicidade Felicidade Encontrei em você E na verdade Te amar é viver Felicidade Felicidade Eu encontrei Felicidade 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 Encontrei em você E na verdade Te amar é viver Felicidade 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 Eu encontrei Felicidade 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 Encontrei em você Felicidade 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 Eu encontrei felicidade, encontrei em você E na verdade te amar é viver Felicidade, felicidade Eu encontrei felicidade Eu encontrei felicidade Eu encontrei Esse é mais que um sonho pra sonhar Um projeto pra realizar Irei muito distante se preciso for Pelas madrugadas buscarei Sorrindo ou chorando eu irei Subirei ao monte só pra te encontrar Pelo horizonte vou sair Entre céu e terra quero ir Levando a palavra em forma de canção Instrumento sou em tuas mãos Gritarei bem alto para o mundo ouvir que só Jesus é a solução Está aqui Quem é maior que o infinito Está aqui Quem transformou a água em vinho Está aqui Quem pode mudar teu viver Quem cuida de você E diz não tem mais Eu sou contigo Eu sou contigo Está aqui Quem é maior que o infinito Está aqui Quem transformou a água em vinho Está aqui Quem pode mudar teu viver Quem cuida de você Quem cuida de você E diz não tem mais Eu sou contigo Um dia alguém pra mim chegou Com palavras tristes me falou Esse teu problema não tem solução Entreguei minha vida pra você E acreditei em seu poder Sabendo que tudo podes resolver Toda enfermidade já saiu Hoje sou um milagre em suas mãos Vivo estou para contar os feitos Seus O que parecia impossível Nosso Deus desfez no só momento Agora não há mais sofrimento Está aqui Quem é maior que o infinito Está aqui Quem transformou a água em vinho Está aqui Quem pode mudar teu viver Quem cuida de você E diz não tem mais Eu sou contigo Está aqui Quem é maior que o infinito Está aqui Está aqui Quem transformou a água em vinho Está aqui Está aqui Quem pode mudar teu viver Quem cuida de você E diz não tem mais Eu sou contigo Quem pode cuidar de você E diz não tem mais Eu sou contigo Quem pode cuidar de você E diz não tem mais Eu sou contigo Eu sou contigo Hoje tem milagres na casa do Senhor Porque o doutor Jesus já começou a operar O homem de Nazaré O homem de Nazaré está presente aqui O homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O homem de Nazaré está aqui neste lugar O doutor Jesus já começou a operar O homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O homem de Nazaré está aqui neste lugar O doutor Jesus já começou a operar Ele tem poder É maravilhoso É maravilhoso Fortifica o fraco E dá vida ao morto Certa vez Jesus ia chegando em Jericó O cego Bartimeu Clamava que fazia dó Jesus perguntou O que queres que eu te faça? Ele respondeu Desejo ver Senhor Oh Senhor Jesus Jesus Cristo Lhe falou A tua fé te salvou O homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O homem de Nazaré está aqui neste lugar O doutor Jesus já começou a operar Levante suas mãos e adore a ele Chegue meu irmão, bem pertinho dele Lembra da mulher que já sofria há doze anos Havia gastado os seus beijos desenganos Mas ela rompeu aquela multidão E tocou nas vestes de nosso senhor No mesmo instante a eternidade charou O homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O homem de Nazaré está aqui neste lugar O doutor Jesus já começou a operar Não há outro Deus que mereça a glória Só o nosso Deus é Deus de vitória Lazaro morreu e foi sepultado a quatro dias Era grande a dor de suas irmãs, Marta e Maria Mas Jesus chegou e tudo mudou Desse tirai a pedra e alguém tirou Jesus ordenou e o morto ressuscitou O homem de Nazaré está presente aqui Eu já posso sentir o seu poder em mim O homem de Nazaré está aqui neste lugar O doutor Jesus já começou a operar O doutor Jesus já começou a operar O doutor Jesus já começou a operar Quer com seu povo falar Quer com seu povo falar Como fez com Israel Lá no monte Sinai Quando o nosso Deus fala Muitas coisas acontecem A glória de Deus desce E o fogo do céu cai Quando Deus chamou Moisés Para com ele falar Todo o povo quis ouvir A doce e forte Jeová Deus mandou Deus mandou marcar limites Em todo o monte Sinai E se santifica o povo Hoje Deus fala de novo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte comegava da glória de Deus Hoje ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová Jeová é santo Jeová é santo Para falar com ele tem que ser santo Para subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte comegava da glória de Deus Hoje ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Para falar com ele tem que ser santo Para subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Para sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai Música Quando Deus chamou Moisés Para com ele falar Todo o povo quis ouvir A doce voz de Jeová Deus mandou marcar limites Em todo o monte Sinai Diz que santifica o povo Hoje Deus fala de novo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte comegava da glória de Deus Hoje ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Para falar com ele tem que ser santo Para subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Para sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai 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 Lá vem Jeová Que é com seu povo falar Como fez com Israel Lá no monte Sinai Quando o nosso Deus fala Muitas coisas acontecem A glória de Deus desce E o fogo do céu cai Quando Deus chamou Moisés Para com Ele falar Todo o povo quis ouvir A doce e forte Jeová Deus mandou marcar limites Em todo o monte Sinai E se santifica o povo Hoje Deus fala de novo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte fumegava da glória de Deus Hoje Ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Pra falar com Ele tem que ser santo Pra subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo Vai ficar de fora porque não é santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo Quem não for santo não vai Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte fumegava da glória de Deus Hoje Ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Pra falar com Ele tem que ser santo Pra subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai Música Quando Deus chamou Moisés Para com Ele falar Todo o povo quis ouvir A doce voz de Jeová Deus mandou marcar limites Em todo o monte Sinai E se santifica o povo Hoje Deus fala de novo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu Quando o Senhor desceu O monte fumegava da glória de Deus Hoje Ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Pra falar com Ele tem que ser santo Pra subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai Quando o Senhor desceu O monte fumegava da glória de Deus Hoje Ele aqui está E a sua glória já encheu este lugar Jeová é santo Pra falar com Ele tem que ser santo Pra subir o monte tem que ser santo Como é santo o nosso Pai E quem não for santo vai ficar de fora Porque não é santo Pra sentir sua glória tem que ser santo Quem não for santo não vai Quem não for santo não vai Quem não for santo não vai E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai Jesus falou Eu vou subir para o meu Pai E muito em breve enviarei o Consolador Fica aí no monte, fica aí em Jerusalém Até que do alto seja cheio de poder Fica aí unidos, fica aí em consagração Fica aí unidos, fica aí em consagração E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai É pentecoste, é fogo, santo é labareta É o mesmo fogo que acompanha o Israel Quando era dia tinha uma nuvem de glória Quando era noite tinha fogo lá no céu É pentecoste, é fogo, santo é labareta É o mesmo fogo que acompanha o Israel Quando era dia tinha uma nuvem de glória Quando era noite tinha fogo lá no céu O Santo Espírito de Deus vai derramar Filhos e filhas também vão profetizar Os vossos velhos nesta terra sonharão Os jovens terão visão É promessa de Jeová E o fogo cai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai, e o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai E o fogo cai, e o fogo cai E o crente salvo sabe para onde vai Se Deus não te livrar do fogo, porque contigo ele está Ele é o quarto homem, pra no fogo te livrar Se não te livrar da cova, mas na cova ele está Fecha a boca do leão, para não te devorar Se não te livrar das águas, porque lá também está Abrindo uma vermelha, só para você passar Se não te livrar das lutas, porque lá também está Ele é varão de guerra, então pode guerrear Oh, que Deus tremendo, que piça na brasa, pra lá e pra cá É grande mistério que neste lugar é fogo de Deus Ninguém pode apagar Oh, que Deus tremendo, em qualquer batalha ele é vencedor Expulsa o espírito devorador e faz do seu povo o vencedor Oh, que Deus tremendo, que piça na brasa, pra lá e pra cá É grande mistério que neste lugar é fogo de Deus Ninguém pode apagar Oh, que Deus tremendo, em qualquer batalha ele é vencedor Expulsa o espírito devorador e faz do seu povo o povo o vencedor Ele usou um menino para matar um gigante Era um pastor de ovelhas, em Israel foi gente grande Deus usou uma jumenta, pra falar com balaão Quando meu Deus quer agir, ninguém pode impedir, não Deus usou profeta Elias, que orou pra não chover E em nome do Senhor, fogo do céu fez descer Ele está neste lugar, cheio de glória e poder Entra no meio do fogo, meu Deus vai usar você Oh, que Deus tremendo, que piça na brasa, pra lá e pra cá É grande mistério que neste lugar é fogo de Deus Ninguém pode apagar Oh, que Deus tremendo, em qualquer batalha ele é vencedor Expulsa o espírito devorador e faz do seu povo o povo o vencedor Oh, que Deus tremendo, que piça na brasa, pra lá e pra cá É grande mistério que neste lugar é fogo de Deus Ninguém pode apagar, oh, que Deus tremendo, em qualquer batalha ele é vencedor Expulsa o espírito devorador e faz do seu povo o povo o vencedor